E aí rapaz, agora nós estamos indo para o milhão Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, beleza? Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, marcha! Não esqueça de deixar o like Não esqueça de deixar o like A escara está lá atrás Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô com uma fome, mano. Café da manhã do milhão é brabo demais. Vai ser louco. Vai ser louco. Vai ser louco. E aí O Fih é brabo demais, ele é louco O grauzão dele é monstro 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 O grauzão dele é monstro